Boa noite amigo telespectador do Fronteiras da Ciência, é muito bom estar entrando aí na sua casa, na sua telinha, sempre aos domingos, às 7 horas da noite e as nossas reapresentações aos sábados, às 21 horas e mais em outros horários alternativos veiculados pela Santa Cecília TV e pode nos assistir também pela internet no santaportal.com.br, clicando em TV, você assiste então também o Fronteiras da Ciência. Isso em concomitância com a veiculação na televisão. Se você perdeu algum programa do Fronteiras da Ciência, não tem importância, acesse o YouTube, vai lá no YouTube, no campo de pesquisa, coloque Fronteiras da Ciência 2020 e você localiza então todas as entrevistas desse ano e também as do ano passado, ok? Hoje comigo, mais uma vez, o meu parceiro não é convidado, ele é um parceiro que me ajudou também a idealizar o Fronteiras da Ciência há 22 anos atrás, vou atualizá-lo, ele deve até ter se perdido no tempo, é meu amigo, médico homeopata e membro da Associação Médico Espírita de Santos, o doutor José Nilson Nunes Freire, mais conhecido como doutor José Nilson, ele que é uma pessoa muito carismática, fala do Espiritismo com muita propriedade e me ajudou há 22 anos atrás, junto com ele, doutor Caetano, Ricardo Salom, né, outros médicos aí, ajudou a gente tá montando o Fronteiras da Ciência, então esse programa também deve-se muito ao doutor José Nilson, tem o DNA dele aqui no Fronteiras da Ciência. E o tema foi dado pelo próprio doutor Caetano na última entrevista, semana passada, quando ele falou, ó, o José Nilson tem contado casos aí, né, ele tem um programa no YouTube, num canal chamado O Diário de um Médico Espírita, onde ele conta casos, é um sucesso, as pessoas gostam e tal, eu falei, ó, excelente tema pro Fronteiras da Ciência, já que ele é um leque aberto de assuntos, né, a gente tem muita coisa pra conversar, mas eu achei interessante a gente falar então de casos, né, que ele tem narrado por aí, e claro, a gente vai dar um aperitivo e depois você pode buscar muito mais no canal dele no YouTube, tá bom? Deixa eu só dar um recadinho inicial da taróloga Márcia, que atende em três etapas na parte de tarologia, né, primeiro ela realiza o alinhamento dos chakras, deixando tudo bonitinho, depois ela joga o baralho cigano e por último o tarô. Depois dessa terceira etapa, então você pode fazer a pergunta que você quiser, que ela vai obter então nas cartas a sua resposta. Ela tem mais de 40 anos de experiência em tarologia e baralho cigano e tudo mais, tem feito isso com um trabalho muito bonito, as pessoas elogiam bastante, né, então se você quer saber um pouco mais, pode agendar no telefone 974030355, também o WhatsApp, né, o WhatsApp acho que é melhor hoje em dia, 974030355. Ela tem um espaço onde ela atende as pessoas, que é na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 313 Sala 1 Santos, mas tem que ser com hora marcada, ok? Doutor Zanilson, muito obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras da Ciência, sou muito grato ao senhor por ajudar a montar o Fronteiras e durante esses 22 anos o senhor bate também o cartão aqui, né, todo ano está aqui batendo o cartão no Fronteiras da Ciência, trazendo conhecimento, ilustrando a gente com tudo isso que o senhor aprendeu ao longo da vida, repassa aqui para nós, muito obrigado. Eu é que agradeço, sinto-me honrado em estar aqui mais uma vez e graças a Deus o seu programa tem sucesso, é porque naturalmente você tem sabido conduzir, porque fazer sucesso assim é fácil, manter sucesso só mantém quem tem valor, você tem mantido sucesso, o seu programa tem uma audiência grande e você está jogando sementes, aí, sementes mais variadas, porque eu vejo, você traz muitos convidados muito bons aí e isso, com o seu ponto de vista, sempre levar alguém que vá ajudar a construir, a melhorar, a produzir, a somar, a multiplicar, isso é que dá certo, não é errado é quem quer diminuir, dividir, se o negócio é igual como eu peço também, é somar e multiplicar e vamos em frente. E vamos tocando, né? A conta de diminuir e dividir não é conosco, o negócio é somar e multiplicar. E claro que esse sucesso é devido aos convidados, não tenho dúvida nenhuma, né? E o senhor é um dos aqui favoritos do nosso público, o meu também, sempre ilustra de uma maneira bastante eloquente e didática, eu acho que isso ajuda muito a compreensão das pessoas de todos nós. Doutor Zanilson, a gente está aqui hoje para contar um pouquinho de casos, quem não gosta de ouvir um caos, né? Um caos, como se fala no interior, né? Minas, caos, né? O Rolando Boldrin, né? Que é um representante dos causos, caipira, bacana, isso, né? O Rolando é um belo artista. Um belo artista. Ele tem uma frase que eu acho muito bonita do Rolando, que quando desencarna um artista, ele diz, saiu antes do combinado, porque para ele, combinado é depois dos 100 anos, antes dos 100 anos, antes do combinado. Eu estou dando razão para o Rolando Boldrin, então, você já disse, está tudo igual ao plano do Rolando Boldrin, você só pode ir depois do combinado. Depois do combinado é depois dos 100 anos. Depois dos 100 anos. Antes dos 100 anos, antes do combinado. Então, ele tem essa brincadeira. Mas com qualidade de vida, né? Também não adianta nada, né? É, mas hoje já tem bastante pessoas com uma cidade com boa qualidade de vida. Mas temos um exemplo da pessoa que você conhece, teu amigo, o Divaldo Pereira Franco, que você já entrevistou ele algumas vezes. Divaldo, vai fazer 93 anos agora, viajando o mundo todo aí, com uma voz bonita, escrevendo livros e trabalhando intensamente. 93. 93. Eu me lembro, doutor, já que o senhor citou o fato do Divaldo Pereira Franco, no dia que ele fez 82 anos, ele esteve aqui no Fronteiras da Ciência, quando ele fez 82 anos. E eu me lembro, nessa data, que de manhã ele deu uma palestra em Santo André. E o senhor sabe que, para ele, não basta a palestra. Termina a palestra, todo mundo vai conversar com ele, a multidão, né? Os livros que ele vai autografar. Os livros que ele vai autografar. Todo mundo quer ouvir ele falar, quer tocar nele, quer falar alguma coisa para ele. Então, ele dá a palestra, atende as pessoas. Aí, ele almoçou correndo, desceu a serra, porque nesse mesmo dia, era um domingo, nesse mesmo dia, ele ia dar uma palestra aqui na Universidade de Santa Cecília, no ginásio, que é o único lugar que caberia a ele. Nem cabe, né? Porque o Divaldo leva tanta gente, mas lotou o nosso ginásio aqui, o ginásio fechado da Universidade de Santa Cecília. Ele deu a palestra e atendeu as pessoas. E, em seguida, ele vinha no Fronteiras da Ciência ao vivo no domingo. E eu pensei assim, nossa, coitado, ele vai estar exausto, ele vai estar cansado. 82 anos, né? A palestra em Santo André, atendendo as pessoas, desceu a serra correndo, deu palestra em Santos, atendeu as pessoas, tudo emendando uma coisa na outra. Aí já vem ele aqui sentar no Fronteiras para dar uma entrevista ao vivo no domingo. Quando ele chegou aqui, olha, eu não sei se ele sugou a minha energia, porque ele estava numa disposição tão grande, tão grande. Eu falei, que coisa maravilhosa, né? Que coisa, é algo a mais, né? Porque com aquela energia que ele tinha depois daquele dia exaustivo, e estava aqui numa boa. Que coisa impressionante. Toda pessoa que está voltada para o bem, ele tem uma energia especial. Todas. Então, no caso do Divaldo, tem... Tem um tanque maior, né? Irmã Dulce tem, Chico Xavier tem, Zilda Arne tem, o Pastor Bono tem, o Padre Bono tem, e assim por diante. Legal. Foi... O bem tem a força. O Divaldo mesmo, que você falou do Divaldo, tem um caso do Divaldo de pouco tempo, ele... Já está começando a contar os causos, então. Não, você falou do Divaldo, não estou contando. Você tinha que começar os causos, está bom. Do Divaldo. Aí, ele foi visitar uma senhora, e quando ele apertou a campainha, ela veio abrir, e abriu o portão, e ele entrou. Quando ele entra, tinha uma areazinha ainda aberta, assim, ele entra, ele deu um pulo para trás. Ela falou, mas por que, Divaldo? Ele falou, não, é que o cachorro é muito grande, eu só tomei um susto, mas ele só quer brincar. Ele veio aqui, botou as patas nos meus ombros, mas ele só queria brincar, é que eu tomei susto, porque ele é grande demais. Ela falou, esse cachorro grande, ela falou, Divaldo, não tem cachorro aqui. Agora, eu tinha um cachorro desse, que tem dois meses que ele morreu. Olha, o cachorro, ele pulou, ele disse, é grande demais, eu tomei susto, mas... Até com o espírito do animal, agora, tem um monte de gente perguntando isso em casa, doutor, tenho certeza. O espírito do animal pode continuar com a gente na casa, quando ele vai? Ele pode, às vezes pode. E tem muitos casos que mostram que pode, que ele acompanha. O Chico Xavier, tinha o irmão José, que tinha um cachorro. E o cachorro, o Chico ficou cuidando do cachorro, logo depois o cachorro morreu. E depois, toda vez que ele viu o irmão, o irmão vinha acompanhado do cachorro. Interessante. É mesmo. Tem muitos casos. O Bozzano, que é um cientista italiano, ele deixou cento e tantos casos de materialização de animais. Olha aí. Que coisa, né? Sobre materialização de animais, ele deixou o caso. Tem bastante trabalho sobre isso. A Ivênia, que eu acho que você entrevistou a Ivênia. Sim, a Ivênia, claro. A Ivênia... É prima do doutor Caetano, né? É, mas a Ivênia é cientista. A Ivênia foi titular de duas matérias da USP. Ela é autora de um livro de anatomia de animais, que é usada em quase todas as escolas de veterinária. Era uma mulher de ponta. E ela tem muita pesquisa nessa área. Ela conta casos muito interessantes. Ela contou um caso pra mim uma vez, de uma aluna dela, que o pai desencarnou. E esse pai tinha mania de chegar em casa, sentava no sofá, sentava, tirava o sapato. O cachorro ia lá dentro, trazia o chinelo, jogava junto dele. Fazia isso toda vez. Foi treinado. Aí o pai desencarnou. O cachorro ficou do jeito dele, normal. Dois meses depois, tava todo mundo sentado na sala e a cadeira que o pai ficava tava vazia. Ele disse que o cachorro ficou em pé assim, se arrepiou. Foi lá dentro, pegou o chinelo e trouxe e botou ali. Você acha que, então, o animal pode ter essa... Essa vivência? Ele vê. Ele pode ver o animal. Tem muito trabalho. Essa vivência. Ele vê, ele escuta. Ele não tem mediunidade que ele não pode dialogar, porque a linguagem é diferente. Mas ele vê. Tem bastante trabalho sobre isso. Muito trabalho. Os animais é um imensidão. Além dos animais, acho que você sabe. Lá no centro, no Luiz Monteiro de Barros, todo domingo, 9 horas da manhã, tem passe pros animais. As pessoas levam, não sei se você sabe isso. É todo domingo. Todo domingo, 9 horas da manhã, no centro Luiz Monteiro de Barros, a Silva Jardim número 1. Agora, lógico, esses dias tá fechado porque não pode ajudar. Sim, agora não. Mas todo domingo, 9 horas. Tem passe pros bichinhos. E vai bastante pessoas. Leva cachorro, gato. Leva, olha, chega lá, gato, coelho, tartaruga, levam tudo. E não brigam, não. Fica tudo tranquilo. Ficam na paz. Tranquilo, tranquilo lá. E não tem problema, não. Todo domingo tem. O senhor crê que também está no processo evolutivo do espírito começar como animal e depois passar pra humano? Ah, o princípio inteligente. O princípio inteligente vai fazendo essa evolução. Então, nesta evolução, a experiência do princípio inteligente dos animais é muito importante. Porque os animais, ele vai ter, não, os instintos, né? Os instintos, os pensamentos dele é fragmentário. No homem é que já vai ser mais organizado. O homem vai ter pensamento organizado, pensamento da consciência, separar o bem e o mal. O Deus, a ideia de Deus, já é do homem, da consciência. Mas o animal, ele já treina, como inferiores os animais treinam, as plantas treinam, as bactérias, os vírus. Tudo inverso, tudo se encadeia. Do átomo ao arcanjo, como diz Kardec, tudo se encadeia. E esse princípio inteligente, ele vai. Então, imagine, e quando chega no homem, nós ainda estamos no meio do caminho, porque a marcha evolutiva vai no sentido angelical. E o mundo vegetal, doutor? O mundo vegetal também tem princípio inteligente, tem princípio inteligente. E o princípio inteligente no mundo vegetal, ele treina as sensações. As sensações é treinado no mundo vegetal. O animal não precisa mais treinar sensações, ele já treina instinto. No homem não precisa mais treinar instinto nem sensações, ele já tem isso há muito tempo. Nos seres mais inferiores, tem no impulso e irritabilidade. Lá na matéria, ele vai treinar formas, a geometria vai treinar isso, as formas, que é onde vai formando os cristais, tudo. É um caminhado evolutivo, imensa. É uma caminhada evolutiva. Então, nós estamos na fase bonita, essa fase ominal, mas ainda estamos muito longe dessa fase angelical. Mas, com certeza, temos que olhar para os animais com outro respeito, com as plantas, com outro olhar. Como irmão mais novo nosso. Como irmão mais novo, né? Doutor, a gente vai, o objetivo é a gente contar, a gente não, o senhor contar alguns causos aqui, alguns casos interessantes. Mas, antes disso, eu queria fazer a pergunta. O senhor acha que essa pandemia que a gente está vivenciando hoje, é alguma coisa que veio para trazer algum recado para o ser humano? Eu acho que não tem como, porque ela vai pegar o globo todo, o planeta todo, praticamente quase todos os países. São pouquíssimos que não tem, não tem. Umas mais intensas, outras menos. Treino de novo, sim. Porque você vê, eu nunca vi tantas pessoas fazer prece como agora, pessoas pensando em Deus como agora. Treino de fraternidade. Solidariedade. Solidariedade. Os homens públicos, independente das intrigas políticas, eles estão pensando em fazer alguma coisa para melhorar. Eles estão criando mecanismos para melhorar. Você vê a parte da saúde, eles criando coisas. Mas você vê os políticos também criando os leis para proteger empresas, não quebrar, para criar emprego, para dar alguma ajuda para as pessoas que estão com dificuldades. Você vai vendo as leis sendo feitas. Então, os políticos bolando coisas. Homens da equipe econômica pensando como já na situação pós-isto. Então, a sociedade se unindo mais, a família está se unindo. Lógico, tem aqueles que não vão se unir, que vai até ter problema, mas é porque eles já têm problema mesmo. Na família se unindo, pensando-se mais e até mesmo vai ter muito análise depois que passar essa crise. Porque nós vamos desenvolver alguns distúrbios psicológicos em algumas pessoas. Alguma pessoa vai desenvolver alguma neurose, neurose de limpeza, neurose de medo de perder emprego, medo de doença. Vai ter. Então, mas é tudo material imenso para as discussões. Eu tenho visto assim, 10% atrapalhando, de 90% pensando em fazer alguma coisa. Você vê como é, por exemplo, esses dias, esses dias eu recebi lá no centro, até um veterinário ele. veterinário Alex, um veterinário bom esse rapaz. Ele chegou lá com 500 máscaras, 500 máscaras, ele só distribui lá para os moradores de rua. Quer dizer, você vê isso assim, é um gesto. Mas nós temos milhares de gestos no país inteiro. As pessoas se unindo, fazendo, artistas, jogadores de bolas, empresários. Tem muita gente fazendo. Eu vi grandes empresas também, empresas de grande porte. Tem bastante, tem bastante. Normalmente, empresas de grande porte, elas só pensam em grandes lucros, mas elas doando muitas coisas. E pensa também uma coisa, sabe o quê? Os países mais atingidos foram os mais ricos. Também é algo para se pensar. Os mais ricos é a Europa, os Estados Unidos, o Japão, o China. Agora, você imagine, nunca pegou gente tanto importante. É o príncipe, é o primeiro-ministro da Inglaterra. Aqui no Brasil mesmo, vários governadores pegaram. A equipe do Bolsonaro teve vários. A equipe do Papa teve vários. Da rainha da Inglaterra. É algo para pensar. Para pensar, né? Para pensar. Por exemplo, teoricamente, os países da África eram para estar pior. E não estão. Pelo menos até o momento não estão. Então, é algo para a gente pensar. É como se... Às vezes eu digo assim... É verdade, né? A África tem pouquíssimos... Tem um número muito menor de casos. Até o momento não é. Não está esse... Não, não, não. Não está. Não está se falando mesmo. Agora, você veja. Eu digo assim, é como se o mundo precisasse, talvez, passar por uma guerra. E a misericórdia divina disse, ó, vamos dar só um beliscão forte em todo mundo. Para eles acordarem. Como você acorda, rapaz. Está na hora você... Porque... De mudar de atitude, né? De mudar de atitude. Mudar do jeito. Começar a pensar mais na solidariedade. Porque o caminho... O Chico... Não lembra que o Chico falava que no fim do ano passado, se não tivesse guerra, a partir daí, o homem ia ter uma melhora moral e espiritual numa velocidade jamais vista pelo homem. Eu acho que isso pode ser o início de uma reflexão moral e espiritual para a sociedade. É. Ele falava que 2019 era a data limite, né? No fim, no fim de 2019. É verdade, é verdade. Bem lembrado. Doutor, do próximo bloco, vamos então começar a contar os casinhos. Vamos lá? Vamos contar. Para o pessoal conhecer esse seu programa no YouTube, né? Vamos contar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um tempinho. É muito rápido. Uma coisa, um vapt-vult, aí como diria o professor Raimundo Nonato. Uma coisa bem rápida e a gente volta com o doutor José Nilson, tá bom? Até já. Olha, meu convidado de hoje é o doutor José Nilson Nunes Freire. Ele que é médico homeopata e também membro da Associação Médico Espírita de Santos, a AME, né? Associação Médico Espírita. E o tema é casos que ele vai começar a contar agora no segundo bloco. A gente ficou num bate-papo no primeiro bloco. Quando a gente vai conversando com o doutor José Nilson, as ideias vão fluindo naturalmente e a gente vai até desviando o assunto. Vamos focar agora nos casos que ele tem para contar, mas lembrando que esse bloco é um patrocínio do terapeuta Alberto Santini Filho, que acaba de inaugurar em Santos. Inaugurou e fechou por causa da pandemia, mas logo ele vai abrir de novo, que é o seu novo instituto, agora em Santos, ele tem em São Paulo e agora abriu em Santos. Em São Paulo já tem há muito tempo, né? E com ele traz todas as técnicas de tratamento já conhecidas. Aqui em Santos é conhecida a orto-molecular, que é com eficientes reposições de oligoelementos via derme para tratamento físico e emocional e que você já acompanha esse sucesso dele aqui em Santos. E também está trazendo o que ele já faz em São Paulo desde a década de 90, aí, foi há muito tempo atrás, né? Que é a acupuntura, micropigmentação capilar, também micropigmentação de areolas, camuflagem de estrias e cicatrizes, BB Glow, que é um tratamento facial incrível, que é uma novidade no Brasil, está trazendo para cá e também tatuagem para quem quiser, né? O Instituto do Santini, Instituto do Santini, fica localizado na rua Júlio Conceição 209, tá bom? Júlio Conceição 209 e para agendar uma avaliação com ele, seja de orto-molecular, acupuntura, micropigmentação capilar, areolas, etc., é só ligar no 3232-1909-3232-1909. Bom, vamos voltar ao bate-papo com o doutor Zé Nilson. Doutor Zé Nilson, começa logo de cara contando um caso que o senhor acha interessante. Normalmente, os casos que eu conto, a maioria eu vivenciei, ou conto casos que eu não vivenciei, mas sempre ele tem um sentido por trás, aprendizado. E já que nós estamos na Universidade Santa Cecília, aqui na TV Santa Cecília, eu vou contar um caso de uma pessoa que é muito cara para mim e para você também, eu sei que é muito caro, que é do Milton Teixeira, que é o fundador desse aglomerado que está aqui. Esse complexo, né? Esse complexo, ele é o fundador. O Milton, todo mundo sabe que o Milton era espírita. Era espírita, até você ver, aqui tem um bloco Allan Kardec, um bloco Bezerra de Menezes, ele teve coragem de fazer isso na frente de todo mundo, ainda ninguém teve coragem. Então, foi lá no Fraternidade Expansão Cristã, ali é o centro espírita, o Ricardo Salu ia fazer uma apresentação de um caso de um rapaz que tinha problema de um rim, um problema muito grave, e que melhorou numa reunião de cura espiritual. E ele ia apresentar esse caso com todo o trabalho, um trabalho de curso científico. Que ele documentou. Documentou, e o Milton estava lá. Aí, ele apresentou, aí o menino falou que a Universidade de Medicina da Lusíadas. Lusíadas, a Fundação Lusíadas. Tinha um grupo de estudo que era, todos os estudantes tinham lá, de gastrologia, de cada área de ginecologia, e tinha um grupo de ciência e espiritualidade, que era coordenado por Fernando Guimarães, que é professor daqui, e o Décio, que também era professor daqui, na época dessa, agora até em Mato Grosso. Então... Mas tem esse grupo ainda. Tem esse grupo, só que lá, como o grupo cresceu, foi o maior grupo que tinha, o diretor da época disse que não ia admitir mais isso. Ia fechar, não ia admitir isso. Mas foi por isso que vieram para cá, então... Aí, foi nessa reunião que eu perguntei, levantei, eu falei, professor, meu terceiro, o senhor aceita o grupo ir para lá? Aí, que ele disse, vim para lá, vim para a gente discutir, trazer a associação médica para lá. Ele disse, eu vou dar resposta. Eu digo, quanto tempo o senhor precisa? Oito dias? Ele disse, eu digo, daqui a oito dias eu vou cobrar do senhor. Ali. Ele disse, tá bom. Aí, ele veio. Não saiu nos oito dias logo a resposta, mas aqui começou a ter umas salas, que começou a ter barulho, acender, luz, apagar, ligar a rádio. E o Milton fez pressa aqui no Melhorado. Teve um professor, acho que era de química, que fez uns cristais, assim, na mesa, ele fez uma estátua e a estátua voou. E ele achava estranho, depois fizeram ela deitada, ela voou de novo. E o Milton fez as reuniões aí, mas não resolveu. Aí, o Milton chamou a Associação Médica Espírita para vir e parou tudo. Você vê, olha como é. Então, o Milton, essa ligação, que é um caso real, aconteceu, ele deu todo o apoio e é um grande mérito, porque a Universidade de Santa Cecília, quem entrar na internet vai ver, é a primeira universidade do Brasil que abriu um curso de ciência e espiritualidade. A primeira. Hoje já tem várias universidades abriu, esse mérito é da Santa Cecília e foi o Milton o responsável desse mérito. Por isso que nós temos informações seguras que quando o Milton desencarnou, quem veio receber o Milton foi a turma ligada à médica espiritual, comandada pelo Biserra, que veio receber. Porque ele adquiriu esse mérito especial. Talvez uma das coisas mais importantes que ele tenha feito tenha sido abrir esse leque, que isso vai ser muito importante na frente. Mas ele foi o primeiro a abrir. Ele abriu isso, isso daí é um mérito dele que ninguém vai poder. E a família deu continuidade, a família, a pessoa também tudo aberta, pensamento aberto. A Silvia, a Lúcia, o Marcelo, todos eles, não tem problema nenhum. Sempre tivemos um convívio muito bom, muito espetacular aqui nesse meio. Quando o Divaldo veio, há muitos anos atrás, aqui, que ele veio, antes ainda desse mesmo mês que ele veio, ele não conhecia o Milton. Aí o Milton estava aqui encarnado, ele estava sentado, estava lá eu sentado, o Caetano, ele assim, num canto, sei lá, e o Milton vem chegando lá, Milton. Ele chamou a atenção para ele. Ele disse, interessante aquele homem, ele está vindo, mas está vindo meia dúzia de pessoas vestidas como se fossem aqueles só de calça, sem camisa, mas tudo protegendo ele como se fossem guardiões dele. Seis caras. É mesmo? Ele falou isso na época, eu estou contando esses casos, a gente contando. Você vê como é, a gente não entende as coisas. Por isso que eu comecei a contar, contei logo dele, porque está tudo ligado que aqui na universidade, e isso é um mérito dele, que muitas vezes, às vezes, não sabe disso, que é a primeira universidade do Brasil. Hoje já tem dezenas, dezenas de universidades que faz isso, mas a dele foi a primeira. E você sabe que eu sempre tive para perguntar para o doutor Fernando Guimarães, por que esse grupo de estudos está na Universidade de Santa Cecília, se os alunos eram da Lusíadas? Era, depois vieram de outras, hoje já tem de outras. Eu sempre, então, e toda vez que eu encontro o doutor Fernando Guimarães, eu esqueço de perguntar. Depois que eu saio dele, eu lembro, calei caramba, esqueci de perguntar o porquê os alunos estão aqui na universidade. Agora você explicou, esse foi o motivo. É o motivo. Ah, que interessante. Eu não sabia disso, não. São coisas interessantes. São casos, assim, que eu vou contando, são reais. E eu vivi com esse aí, eu participei. Mas é interessante que, às vezes, as pessoas nem imaginam, nem mesmo na universidade dessa, elas imaginam como é que está por trás de tanta coisa acontecendo. Então, tem uns casos interessantes. Posso contar um caso para o senhor também? Pode. Pode contar. Eu sei que o senhor é meu convidado. Não, mas pode contar com certeza. Mas teve um caso aqui, na Universidade de Santa Cecília, acontece muitas coisas que a gente fica sabendo. Coisas interessantes, assim, ligadas muitas vezes ao mundo espiritual. Teve uma vez que a turma da fisioterapia aqui da universidade, isso já faz algum tempo, os alunos iam, acho que num congresso no interior de São Paulo, eles iam num congresso e alugaram um ônibus. Ia sair de noite, acho que oito da noite, sete da noite, ia sair um ônibus, ia viajar durante a noite para esse congresso. Só que de tarde apareceu uma senhora, uma mulher aí, aqui, desesperada, que ela teve um sonho com um acidente de ônibus muito feio, um acidente muito feio na estrada. E que ela via que esse ônibus saía daqui, da universidade, eram alunos daqui. E ela não sabia nada, ela não era mãe de aluno, não tinha noção nenhuma. E aí, mas não vai ter, o pessoal que atendeu ela, mas não vai ter excursão nenhuma daqui, que sai daqui. Não, mas tem que ter, eu vi isso no sonho, eu vi, eu vi. Aí, começaram a pesquisar, 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 porque a universidade é grande, tem muitos cursos. Aí, o pessoal falou, olha, vai ter um ônibus que vai sair da fisioterapia, que os alunos organizaram. Acho que eram dois ônibus que iam sair, os alunos organizaram. Aí, pegaram e chamaram o diretor, que era o doutor Ivan Cheda. Conhece o doutor Ivan Cheda, né? Não sei quem é. Que é o fisioterapeuta, o diretor do curso da época, e chamaram ele, ele foi atender essa senhora, então, com muita educação, e ela falou, olha, eu vi, eu sonhei com esse acidente, um acidente muito sério na estrada, contou detalhes, foi um sonho muito real pra mim, por favor, veja, estão falando aqui que são ônibus do seu curso, eu só queria deixar essa mensagem. E foi embora essa senhora. E aí, o Ivan pegou e falou, olha, não é nós da universidade que estamos organizando essa viagem, sim os alunos. Mas ele pegou e chamou os alunos e contou, olha, veio uma senhora aqui, contou detalhes desse acidente que vai acontecer na estrada, vocês é que decidem o que vocês vão fazer. E aí, os alunos começaram a se dividir, alguns queriam ir, outros falaram, é bobagem, besteira, outros que não, vamos sim, que é isso, né? Ou não vamos, isso é uma premonição. Aí ficaram discutindo, 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 eu sei que o ônibus atrasou uma hora, essa viagem. Essa uma hora que atrasou, quando o ônibus estava na estrada, uma hora antes, mais ou menos, tinha tido um acidente gravíssimo na rodovia, com várias mortes e muita coisa aconteceu. E eles calcularam, mais ou menos, olha, talvez fosse realmente, estaríamos no meio desse desastre. E foi um acidente muito feio mesmo, que aconteceu na época. E essa mulher, depois, ninguém sabe quem é, ninguém sabe, eu sei que ela veio aqui. E ficou uma história interessante que aconteceu, através de um sonho, que para ela, ela dizia que era muito real, muito real. O sonho é bem estudado, você sabe que é bem estudado na psicologia, o Gustavo Jung estudou bem, o Freud, primeiro que estudou, a homeopatia estuda muito sonhos, mas o Espiritismo tem também um capítulo muito grande sobre sonhos. E sonhos tem muita, muita coisa acontecendo de sonho. Eu lembro do Chico Xavier, uma vez, o irmão dele, o José, tinha desencarnado, e ficou a esposa e o filho lá com o Chico, ela com dificuldade, e de dificuldade de dinheiro, o Chico sempre teve muita dificuldade, e teve uma conta de luz de onze cruzeiros, que já ia vencer, ia cortar luz se não pagasse. E o Chico, angustiado, que era onze cruzeiros, não tinha aquele dinheiro, era para pagar como se vai pagar, dois dias, um dia anterior, chegou uma pessoa e disse, Chico, eu há muito tempo eu mandei o teu irmão fazer uma bainha de facão para mim, e ele fez, mas eu não paguei, ele desencarra, morreu, porque ele falou assim, morreu, e eu não paguei, mas ontem eu sonhei com ele, então eu vim pagar, sonhei com ele, então eu vim pagar, está aqui, olha, onze cruzeiros, que é a bainha da bacão, você veja, tem muito, muito trabalhos assim, com sonhos. Através dos sonhos. De sonhos, tem muito casos, muita mensagem, porque é comum, é comum as pessoas ter sonhos, tem muito trabalho de sonhos, desde o antigo, você vê o sonho de José do Egito, para interpretar, tem muitos sonhos, sempre o sonho de José, dizendo fugir com o menino para o Egito, volta para o Nazaré, e sonhos é que não falta trabalho sobre sonhos. É uma coisa que já vem de longa data, né, doutor? Sonhos, tem muito caso. Uma pessoa que você conheceu aqui bem, que você também entrevistou com ela várias vezes, a Marlene Nobre, você entrevistou. Sim, se encarnou, né? Se encarnou, tem muito tempo, mas ela fez um trabalho gigante, aí ela deixou um trabalho muito grande, e a Marlene, aqui na universidade, eu estou citando aí da casa da universidade, teve aqui um seminário, que a gente ia fazer aqui no UF Teatro, e a Marlene... Ela seria a palestrante? Ela seria, o seminário era ela que ia fazer, foi a Associação Médica e Espírito que fez, e tinha bastante gente. E ela fez a primeira parte, aí deu um intervalo, e veio uma moça e disse assim para ela, doutora Marlene, posso tirar um retrato com a senhora? Claro, ela disse, aí ela abraçou a Marlene, tirou o retrato, ela falou, deixa eu contar esse caso para a senhora, ela diz, eu conheço uma senhora que era empregada doméstica na sua casa. Ela trabalhava assim, trabalhava durante o dia, de noite ela ia para a casa dela, mas ela trabalhava na sua casa. E essa senhora falou para a senhora que tinha ficado grávida de um homem, que ela pensava que o homem era solteiro, mas o homem era casado, e agora ela ficou grávida, e ela estava angustiada, estava pensando em fazer o aborto. E a Marlene disse para ela, não, de forma nenhuma, não faça aborto, você não, como é que vai fazer aborto? Marlene trabalhou muito campanhas contra aborto, não, não faça aborto. E, ah, mas eu não tenho condição, ela disse, não, eu vou falar com o meu esposo, o esposo da Marlene era deputado federal, Freitas Nobre, era deputado federal. E o Freitas Nobre, ele era advogado muito bom, o Freitas Nobre, foi professor da Universidade de São Paulo, ele pega e deu um jeito de arrumar uma pensão para a menina. O camarada ficou pagando uma pensão, aí ele disse, oh, você já tem uma pensão para a criança que vai nascer, daí agora oficial, o cara vai dar, apesar de não vão viver junto, porque ele é casado, mas está. E a mulher teve um filho, ela disse, olha, ficou um tempo com a senhora, depois foi embora, a Marlene disse, é, realmente teve essa senhora que você está falando, mas nunca mais eu soube notícia dela. Aí a menina disse, ah, eu queria dizer para a senhora o seguinte, que aquela mulher teve um filho, uma menina, né, a família, ela falou, eu sei que era menina, ela falou, essa menina sou eu, sou eu, e hoje eu sou médica aqui em Guarujá, ela era médica aqui em Guarujá. Aí as duas se abraçaram, assim, você viu aquela coisa. Que coisa, que história interessante essa. Eu assisti aqui em Santa Cecília, com a Marlene Nobre e essa menina. E no fim a menina era ela. A menina era ela. E que se for bom o médico, a gente trabalha aqui. E você veio, é coerente com a ideia das duas sempre. Esse caso aconteceu, você vê. Doutor, eu vou pedir para o senhor contar agora casos no próximo bloco, pode ser? Tá bom. Porque a gente está em cima do tempo. Não, não tem problema não. Eu tenho que fazer a nossa agenda e aí, no terceiro bloco, o senhor conta mais causos para nós aí. Vamos lá. Combinado? Pessoal, deixa eu fazer aqui a agenda, são quatro coisas, veja se uma delas não te interessa. Tá bom? Vou começar então com essa moça bonita aí, a Luana Meirelles, terapeuta muito competente, ela que desenvolve práticas integrativas da saúde, atende através de diversas técnicas terapêuticas energéticas que proporcionam uma reorganização no sistema nervoso e imunológico, sendo um meio de prevenção e cura integral do ser, restaurando e equilibrando os estados emocional, mental, físico e espiritual, utilizando as terapias crânio-sacral, florais, reiki, barras de excesso e muitas outras. Indicadas para casos de depressão, ansiedade, pânico, fobias, autoconhecimento, baixa autoestima, fibromialgia, entre muitos outros problemas também. E ela também atua com a linha de tratamento de massagem terapêutica ayurvédica, que nutre e revitaliza os tecidos do corpo, reequilibra o fluxo de energia vital, aliviando dores e tensões musculares, estresse, insônia e etc. Muito competente a Luana Meirelles. Mais informações ou agendamento no WhatsApp, tome nota 981796024. Vou repetir, ó, 981796024 e ela tem o consultório na Rua Armando Salles de Oliveira, 200, sala 22, em Santos. Se você não conseguiu anotar, depois você pega no Fronteiras da Ciência, tá bom? No site, né? Segundo comunicado é do Templo Evandro Oxo, que promove o atendimento particular online, através do Oráculo de Ifá, Jogo de Búzios. Também curso intensivo de Ifá e outros saberes online. A filosofia dos orixás e seu desdobramento em outros estudos e tradições, como astrologia, budismo, yoga, psicologia e meditação, entre outros. Reserva antecipada. E também curso com o professor Obafemi, dos Estados Unidos, virá para o Brasil em setembro, segundo me falou o Evandro Oxo, que é presidente da Escola Orixá Lifestyle dos Estados Unidos e ministrará cursos e fará consultas no Templo Evandro Oxo, na Praia Grande. E também diversos cursos, tais como de rituais e tradições africanas, de sonhos e suas interpretações pelo sistema Ifá e Jungiano, estilo de vida orixá, sobre sua escolha pré-natal e adivinhação. E também tem um novo livro, muito bom, por sinal, que eu li, do Evandro Oxo, em domicílio. É a Ciência Espiritual Orixá e Ifá, disponível em todas as plataformas digitais. O Templo fica na Rua Senadora Zé Vê do Júnior, 475 Praia Grande. E o WhatsApp, que é o mais importante para esse tempo de pandemia, de quarentena, é o 991261598. DDD 13, né? 991261598. O terceiro recadinho vem do Núcleo de Estudos sobre a Expansão da Consciência para o Desenvolvimento Humano. Você sabia que existe uma máquina capaz de realizar a leitura do seu campo energético e ainda emitir um detalhado relatório sobre a sua condição de saúde física e emocional? Em Santos, importado da Rússia, a máquina de bioeletrografia. Fantástica essa máquina, faz uma leitura total de você e consegue antecipadamente, antes que você tenha algum tipo de sintoma, a máquina já detecta o problema. Muito bacana mesmo. Eu passei por essa máquina e ela detectou coisas para mim, né? Agende a sua sessão e descubra como anda a sua energia com a fotografia do campo energético. Essa é a máquina e o equipamento. Dizendo que ouviu no Fronteiras da Ciência, você vai ganhar 40% de desconto. Tudo isso, se você falar que viu no Fronteiras, 40%. Os terapeutas são Natália Ramos e Tiago Correia. E o WhatsApp para agendar é o 97422-5174. Repito, 97422-5174. E o último recadinho vem da Escola Santista de Astrologia, que comunica que ministrará todos os cursos no formato online por enquanto. Então, dia 5 de maio, tem o início do curso Astrologia Básico, módulo 2. Roteiro desse curso, planetas nos signos e casas, aspectos astrológicos, dignidades, signos nas cúspides e regências, iniciação em aspectos, regente do tema e planetas angulares. E também estão mantendo os atendimentos de mapa astrológico, previsões, sinastria e tarô, tudo no formato online. Informações no WhatsApp 1399-746-7839. Está fechado nesse momento a Escola Santista, mas fica na rua Goitacazes, número 8, Altos Gonzaga. E o telefone funcionando, 3284-9714. E também pode nos acompanhar pelas redes sociais do site, Facebook e Instagram, que está na sua telinha. Se você perdeu qualquer informação da agenda de rodapé, ah, não consegui anotar, me interessei, mas não consegui anotar, não tem importância. Acesse o nosso site, entra lá na internet, fronteirasdaciência.com.br e depois é só clicar em Agenda da Semana, tá bom? Clica lá, Agenda da Semana, todas as informações de agenda, de rodapé, estão todas nesse campo. E aí, você não precisa anotar correndo. A gente volta com o Dr. José Nilson rapidinho. O tema de hoje do programa é bastante sui generis. É o diário de um médico espírita. Com ele, médico homeopata, Dr. José Nilson Nunes Freire. Ele que também é membro da AMI, Associação Médica Espírita de Santos. Bom, vamos lá, direto para os casos. Eu ia começar a contar um caso, quando eu lhe interrompi. Peço desculpa, mas TV, a gente tem os tempos, né? É, tem. Mas agora o senhor tem esse bloco para falar. É que tem muito, muito caso. Então, deixa eu contar um caso interessante. Eu faço homeopatia já há muitos anos. Sim. Mas eu fui cirurgião, eu fui urologista lá na Santa Casa, um bom tempo. Mas eu fui antes médico do interior. Eu fui médico numa cidade que só tinha eu de médico ali. Que médico? Que cidade, doutor? Eu fui numa cidade da Bahia, Pindobassu, numa cidade chamada do Canaíba. Eu fui médico lá, o ano só tinha eu de médico. O senhor só era politano ou não? Não, não, lá na Bahia. Essa cidade era na Bahia. Não, é no interior. No interior mesmo, é no garimpo. Não, mas onde o senhor nasceu? Ah, minha família é de Feira de Santana. Ah, de Feira de Santana. Na Bahia. Aí, nessa cidade, eu estava só. Então, o camarada chama muito para partos. Fiz muito parto lá, porque chama muito para isso. E eu ia para o parto, né? Aí, o camarada chegou e falou para mim, olha, é o parto da minha cunhada. Vamos saber, é lá no Jatobá, que era um distrito desse local. Aí, ele falou para mim, você vai, mas vamos pegar aqui uma coube. Só tinha coube, não, rural, porque era a estrada ruim. Era de noite. Fomos lá, umas 10 horas da noite. Parou num ponto que não podia mais ir, porque o carro não cabia. Aí, foi uma veredinha assim. Caiu no distrito, esse distrito. Tinha o Jatobá, tinha umas 100 casinhas. E lá, tem a luz, tem a lua. Estava bem iluminada a lua, porque não tem luz. Cheguei lá, a Ticandieiro, mais o povo, aquela sala estava cheia. Aquelas mulheres, vem tudo, porque eles são solidários. A mulher, a parteira, não tinha experiência. E falou que o menino, achava que o menino ia morrer, porque o pai estava demorando. Era o primeiro filho, demora mais, ia morrer. Tinha medo da criança estar virada, né? Ela disse que ia morrer, ela falou. A mulher estava assombrada. Aí, estava a sala cheia de mulheres, tudo rezando para São Raimundo Donato, Nossa Senhora de Bom Parto, que são os padroeiros dessa cama. Eu entrei lá na sala, aí o marido falou, eu entrei no quarto, o marido falou, já dei três tiros de bacamarte e nada. Já botei fumo e nada. Eu digo, o que esse camarada quer dizer? Aí, eu entendi, o bacamarte é um espingarda do cano largo. Ele é esse de pólvora, de papel. Ele arrudeava, ficava do lado da janela, atirava para cima, aquilo faz um barulho imenso. Ele pensou que o menino, quando tivesse o barulho, o menino ia nascer. Deu três tiros de bacamarte e nada. Ele pensou que o susto, o menino nascia. O susto põe para fora. Aí, ele disse, já botei fumo. Ali, nesse local, eles produziam fumo. E eles botavam capa de fumo para secar, para depois fazer charutos. Vendia muitos charutos. Ali, vende muitos charutos para a Umbanda, para tudo, e vendia muito. Ele disse, botei fumo. Aí, eu fui examinar a mulher, estava cheia daquelas capas de fumo. Eu tirando aquele fumo e pensando, puxa, já que aqui o menino nasce fumando. Eu pensando, eu tirei o fumo. Mas o menino já estava para nascer. Já estava coroando, como ele diz. A cabeça estava... E nasceu logo ali. Nasceu, mas o menino nasceu e não respirou logo. E a gente tem preocupação, porque tem um tempo muito rápido para... Não pode demorar muito. E não tem aspirador, não tem nada. É diferente. Aí, eu não tinha recurso, mas a parteira tinha deixado uma bacia de água morna, uma bacia de água fria. Eu já tinha dado tapa no menino, não adiantou nada, não estava chorando. Aí, eu mergulhei na água morna e depois na água fria. Esse mergulho, o menino começou a chorar. O choque térmico. O choque térmico. Ele começou a chorar, eu fiquei satisfeito, porque eu queria isso, que ele chorasse. E a mulher começou a gritar desesperadamente. Não deixa meu filho morrer pagão, não deixa morrer pagão. Porque na cabeça dela, se morrer pagão, não vai para o céu. Ela achava que ia morrer, porque a parteira tinha dito que ia morrer. Não deixa morrer, pai. Eu digo, não vai morrer, mas não deixa. Aí, para acalmar ela, eu digo, calma. Então, eu vou batizar seu filho. Ela disse, pode batizar, porque eu não quero que morra pagão. Eu ali, enchia a mão de água, na bacia mesmo, e disse, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, eu te batizo com o nome de José. Porque eu era menino, batizei com o nome de José. Se fosse menina, ia batizar com o nome de Maria. Aquilo foi mesmo que a mulher tinha tomado uma injeção na via. Ela ficou quietinha, calmou. Você veja como é, calmou. E o pai, com o chapéu de couro na cabeça, olhando por cima do meu ombro, que ele era alto, olhando e falou, o senhor lavou meu filho muito mal e porcamente. Ele pensou que eu tinha dado banho no menino. Eu queria só fazer que ele... Aí, contando casos, a gente me entendia, olha como é o negócio. Aconteceu isso. Achou que o senhor estava lavando a sua criança. O senhor estava lavando. Eu estava só querendo que o menino respirasse, a minha preocupação. E a mãe, e você vê a coisa da cultura, ela achava que se não... Ah, essa foi boa, hein? É que boa. E eu batizei o menino. Mas o menino ficou bom. Eu nunca mais soube notícia. Lógico, eu fui embora, mas ficou bom. O menino estava bom. O senhor se deu ao trabalho de explicar o que o senhor fez para a família? Não. Que era um choque térmico para ver se ele voltava para respirar. Não adiantava, não adiantava. Não adiantava, não adiantava, não adiantava. Então, o importante é que o menino ficou bom, ele ficou insatisfeito. E o menino estava batizado e já tinha o nome agora, era José. Essa é boa. Essa foi com o senhor mesmo. O caso é com o senhor. A maioria dos casos é com o senhor. Teve um caso, nós falamos do Fernando na estante. O Fernando, eu tive um... Foi cometido apendicite. E o Fernando me operou. Eu digo, Fernando, estou com apendicite. O Fernando Guimarães. Guimarães aqui, o outro aqui. Ele fez uma cirurgia em meio da Casa Saúde. Ele é gastro, não é? Ele é gastro. Ele operou essa apendicite. Aí eu fiquei no centro oito dias, que eu me afastei. E tinha um grupo lá de... A gente fazia um grupo de estudo. Fazia, não fazia ainda. Eram uns 30 pessoas. Ficava um círculo, assim a gente fazia. Aí eu voltei. Aí o grupo falou, ó, já disse, foi operado de apendicite. Voltou. Manda ele abrir aí o evangelho para ver que lição vai cair aí, porque ele operou. Aí me deram o evangelho segundo o Espiritismo. Eu abri o evangelho segundo o Espiritismo, caiu a lição. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Parece brincadeira, a gente colocar uma história dessa. Se fosse um homem de bem, teria morrido. É esse título que tem. Caramba. Aí eu digo, eu estou contando o caso, que é caso, mas é interessante o que aconteceu comigo lá no Fernando. Então, histórias. Tem muitas histórias, assim, interessantes, que dá até para a gente contar mais. Dá, dá, pode contar. O centro espírita que Luiz Manteiro de Barros, a gente estava instalado na rua Campos Salles 45. E tinha um terreno vizinho, que era três lotes de frente e dois lá no fundo, que saía da outra rua. E nós queríamos comprar o terreno para fazer, ampliar, fazer o centro maior para o trabalho lá social. E o Caetano mesmo chamava aqueles moradores, vamos fazer uma prece para vir comprar o terreno. E eles faziam. E respondiam, a gente sabe quem responde. Aí, acertamos o preço. E fomos lá, compramos. Eles pertenciam uma empresa grande aqui, o gerente da empresa que foi. E vendeu o terreno. Só que o dinheiro só dava para comprar os três lotes da frente. Então, nós compramos o terreno e os três lotes da frente. Ficavam os dois de trás que saiam da outra rua que não compramos. O dinheiro não dava. Aí compramos. Ele disse, quando der dinheiro, vai comprar o outro. Só que tinha um camarada que queria comprar o terreno. e nós não sabíamos disso. Aí ele se aborreceu porque nós compramos. Aí ele, vinha eu e Caetano e ele veio e falou, olha, vocês compraram aquele terreno, agora eu acabei de acertar lá, vou para o cartório agora, passar a escritura das duas partes de trás. Se vocês quiserem, agora vão pagar caro na minha mão. Se quiserem. Aí eu falei para a Caetano, não é Caetano? Isso não era nosso, não tem problema nenhum. Vamos ajeitar com o que ficou. era seis por dezoito cada um. Ficou dezoito por dezoito. Seis por vinte e três cada um. Aí eu digo, bom, vamos usar o que tem. Aí demorou um pouco. O gerente da empresa telefona para mim. Telefona. Pelo amor de Deus, o senhor tem que entrar em socorro. Eu digo o quê? Ele disse, o terreno, a moça errou e passou o terreno todo no nome do centro espírita. Não sei como foi isso que ninguém viu, nem vocês viram, nem eu, nem os dois irmãos que eram dois. Não viram lá e assinaram a escritura e não viram também porque o cartório lê tudo ali direitinho. E a moça do cartório ligou. Mas também não sei quantos anos eu trabalho aqui, nunca aconteceu isso. Nunca errei, né? Nunca errei, errei. Você veja, na hora de passar a escritura, passou o terreno todo. O cara, é como se ele soubesse que o cara ia fazer isto. Mas depois vocês conseguiram pagar os outros dois? Não, aí foi ligeiro. Nós, como a moça foi, eu digo, não, fico tranquilo. Pedimos um empréstimo para uma pessoa, pagamos e depois fizemos as promoções, almoço e resolvemos tudo. Pagamos na mesma semana aquela parte, porque a espiritualidade não ajuda. Se for por malandragem, ela não ajuda. Isso foi na hora, resolveu naquela mesma semana. Isso é impressionante, né? Foi impressionante. porque você veja, ele responde. Mas a espiritualidade sempre faz assim. O Martins Peralta, Peralta, morava em Minas, ele era sergipano, morava em Minas, e ele conta que ele, no ano 60, tinha um grupo que dizia que Chico era o mesmo Kardec, e ele resolveu, não tinha saído de reportagem nenhuma. Fez uma reportagem grande, fez um artigo grande sobre isto, dizendo o que era, ia sair no jornal de Minas, que era o jornal da Federação Espírita de Minas. A dona Nenê era presidente da federação, ele acertou com ela, disse, então deixa o artigo, no próximo número sai isto. ele deixou o artigo lá, de noite, o Chico Xavier telefona para ele, lá de, do interior, o Iberá, liga para ele e diz, Peralta, meu nego, que assim o Chico chamava ele, Peralta, meu nego, eu estou telefonando para você, porque o Emmanuel falou que você mandou um artigo para o jornal que vai sair dizendo que eu sou Kardec. ele disse para você, eu vou avisar para você, para você suspender esse artigo, porque isso vai dar problema agora, se sair, isso não pode sair agora, então você suspenda. E ele ficou impressionado porque ele não tinha comentado com ninguém, ninguém sabia e o Chico telefona para ele pedindo para não publicar o artigo. Ou seja, não tinha como vazar essa informação. Não tinha como vazar. A mediunidade é muito interessante como você vai vendo, os trabalhos deles vão trabalhando com muita antecedência. Então você vai vendo cada caso assim muito interessante. Eu estou preocupado com o horário, mas ainda não estou. Com o horário. Eu vou contar um caso rápido. Dá para perceber que a gente precisaria de pelo menos uns 10 programas só de contando o caso. É rico em casos. Eu tenho 2 minutos para o senhor contar um caso. Então eu vou contar um caso. 2 minutos? Acompanhando o nosso relógio. Eu era o urologista na Santa Casa, nessa época. E tinha o ambulatório. A sua especialidade é a urologia? Eu era o urologista. Depois é que eu vim para a homeopatia. Eu comecei cirurgião com o urologista. Mas fui também como eu disse, no interior fazia tudo. Aí, como urologista já faz muito tempo, muito mais de 40 anos, 45 anos lá atrás, quando entrava as pessoas ali no ambulatório, era o ambulatório que eles chamavam de indigente. Porque tinha o ambulatório de indigente que não existe mais hoje, que não tinha nem NPS, nem nada. E eu sentado e sentou uma mocinha aqui. Uma mocinha de uns 22 anos, mais ou menos. E eu olhei para ela e falei, o que é que você sente, querida? Eu usei essa expressão. Às vezes é a expressão que eu uso. O que é que você sente, querida? Ela olhou para mim e falou, é a primeira vez que alguém me chama de querida. Aí eu olhei uma moça de uns 22 anos, peguei a ficha dela, olhei, ela era presidiária, ela estava presa. o soldado tinha soltado a algema dela, ela entrou ali na sala, ele estava lá fora. Quer dizer, eu não sabia disso, nem tinha olhado a ficha dela. E eu fiquei a pensar, puxa, uma moça dessa, 22 anos, está aí na prostituição, deve ter cometido algum crime, ninguém chamou. E eu pensei, puxa, ela nunca teve ninguém para botar no colo, para chamar de querida, um abraço, olha como é a vida. então aquela frase da moça, até hoje, para mim, de vez em quando eu lembro dela, ela disse, é a primeira vez que alguém me chama de querida. Então uma criança, as pessoas, pai, mãe, tios, vizinhos, professores, chame de querida, abraça, bota no colo, dê carinho. Isso é o jeito de ser, mas... Precisa, precisa disso. Isso é muito importante. Essa frase da menina, é a primeira vez que me chamam de querida, isso é uma coisa que me marcou muito, ela já estava presa por crimes, por falta de amor lá atrás. E as pessoas esperam, às vezes, até muito mais, isso de um médico, porque normalmente o médico, ele até se distancia um pouco, muitas vezes, do paciente, até para ele também não entrar em estado emocional, e atrapalhar o processo do diagnóstico, e etc e tal. Então, muitas vezes, quando um médico demonstra um carinho como o senhor demonstrou, eu acho que pega mais fundo na pessoa, né? Então, todo mundo tem essa obrigação de dar esse carinho, todos nós temos, mas eu acho que a pessoa, quando ela está enferma, ela está mais susceptível, ela está mais necessitada, e ouvir, muitas vezes, uma expressão de carinho de um médico é fundamental. Doutor Zanis, eu estou em cima da hora, já estou sendo cobrado aqui no meu ponto, né? Que terminou o programa. Então, eu quero agradecer muito mais uma vez ao senhor, obrigado, agradeço de coração por me ajudar a montar o Fronteiras da Ciência há 22 anos atrás, e por nesses 22 anos o senhor está aqui sempre com a gente, presente, trazendo os seus casos, o seu conhecimento. Então, o senhor não é convidado, o senhor é da casa, como eu sempre gosto de dizer. Muito obrigado, viu, doutor Zanis? Obrigado de coração. Muito obrigado, Igor. E a você, amigo telespectador, mais uma vez, agradeço pela audiência e se cuidem, todos vocês se cuidem, vamos superar essa fase. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade. Amém. 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 Amém.